Olá, tudo bem? Valguedes, canal Sul Pop Sports, falando da Copa do Mundo do Interior. E um treinador com 100% de aproveitamento dentro de casa. Criticado, mas os números estão ao seu favor. O baixinho, o bubi, é um fenômeno. Um dos destaques, com a sua língua afiada e com um esquema tático difícil de ser desmontado dentro dos seus próprios domínios. A seleção do Kijigenso deu mais um salto e está subindo. E o bubi venceu mais um. Ele segue sem perder dentro do antenazão. É fruto de um trabalho que vem sendo feito. É um trabalho com uma equipe que é super organizada. Eu não me canso de falar isso. Apesar que hoje fugiu as características. O jogo de hoje foi totalmente fora do normal para mim. Eu vi pouca coisa do trabalho feito para a gente. Eu sou um cara honesto, Valguedes. Os jogadores jogaram totalmente diferente do plano de jogo. Alguns jogadores sobressaíram dois jogadores, na minha opinião, dois atletas que acabaram com o jogo. Foi Robinho no meio e Eric que fez os gols. Agora pensar na seleção de Piauí, né, Robinho? Com certeza. Pensar, focar, trabalhar durante a semana. A outra seleção que a gente ainda não conhece. Ainda vai dar uma estudada nela. Dar uma analisada. A forma de jogo, como joga. O local. Tudo isso. Eu disse que eu ia entrar no Intermunicipal para mudar um pouco a história do Intermunicipal. Eu não gosto desse jogo catimbado, desse jogo, sabe, desorganizado. Eu acho que tem muitos atletas de alto nível que eles precisam jogar. Então a gente trabalha isso. Vem trabalhando. É o segundo ano de Kijing no Intermunicipal. Eu entrei como treinador, foi exatamente visando esse tipo de trabalho. Porque eu não gosto desse jogo perigado. A gente vê, a gente vai assistir o Intermunicipal, como eu assistia muito. E via com tantos jogadores talentosos, porém o jogador não conseguia render devido à forma de jogo, ao estilo de jogo, muito truncado, travado. Não, eu solto minha equipe. Entro com três atacantes, como você vê. Boto meio-campos ofensivos. Tudo eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar para frente. Dá espetáculo para o torcedor. Hoje realmente não saiu. Mas a nossa equipe é super ofensiva. Pode vir. Falamos com o professor Rubem e ele segue sem perder dentro do Antenazão. Kijing continua no Intermunicipal 2022.